Técnicos do Ministério da Educação identificaram irregularidades em contratos de consultoria que somam mais de 170 milhões de reais. Uma investigação sobre o caso já foi solicitada. As irregularidades foram encontradas em contratos de consultorias prestadas ao Ministério da Educação por um organismo internacional. Ao todo, 89 consultores contratados pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, a OEI, foram dispensados pelo MEC. Os salários dos consultores, que não tinham vínculo empregatício com o Ministério, variavam de 6 a 12 mil reais. Segundo o MEC, os contratos assinados desde 2008 somam 178 milhões de reais. As irregularidades vão desde a ausência de projetos básicos até a falta de fiscalização nos serviços prestados. Não somos um ministério para investigar, julgar ou condenar. Identificado o contrato irregular, nós encaminhamos para o Ministério Público Federal, para o TCU e para o CGU. Não é irregular receber consultoria técnica de organismo internacional. Apenas tem que seguir os procedimentos e os trâmites legais. O que se verificou é que houve um aumento ao longo do tempo de uma prática um pouco informal e não obediente à conformidade legal que se exige para esse tipo de ato. As consequências podem ser tanto funcionais quanto patrimoniais de recuperação do que foi gasto indevidamente. O que foi gasto indefinido? O que foi gasto indefinido?